Olá meninos, vem com a gente A gente vai fazer um vídeo, que é o nosso primeiro vídeo É o nosso terceiro, eu acho, né? É o nosso terceiro vídeo Então, a gente vai falar pra você A gente vai fazer um melhor vídeo de todos Vamos ver se você sabe A gente vai correr mais rápido e a tela vai ficar disparada Fique olhando E aí, o que acharam? Legal, né? Deu uma canseira, mas foi ótimo, né? Pessoal, escrevem aí o que vocês mais gostam e o que vocês querem que a gente faz. O nosso canal chama Leonardo e Marina. Escreve na descrição.